O Grupo Couro Química Carmen Stephens teve início em 1983, quando o economista Mário Espanhol iniciou sua trajetória empreendedora na cidade de Franca, interior de São Paulo. É nesse ano que nasce a empresa Couro Química, um empreendimento pioneiro no seu ramo de atividade com o objetivo de suprir o mercado de couros com alta tecnologia, informação de moda e um prazo de entrega jamais atendido pelos outros curtumes. Em 1986, o Curtume Couro Química já era o maior no estado de São Paulo em seu ramo de atividade, com tecnologia, inovação e agilidade, crescendo ao longo dos anos focando no desenvolvimento de produtos de acordo com as necessidades de seus clientes e dominando o mercado de couros. Hoje, a empresa possui capacidade para produzir, em média, 240 mil metros de couro por mês em artigos altamente diferenciados para as indústrias de calçados masculinos, femininos, bolsas e artefatos de couro em geral, além do mercado automotivo. A Couro Química orgulha-se por ter como clientes grandes marcas brasileiras e internacionais como Hugo Boss, Hyundai, Honda e Timberland, alguns atendidos desde a fundação do Curtume. A entrega rápida é um fator competitivo e determinante para o crescimento da empresa e fidelidade de seus clientes. No portfólio da Couro Química, é possível encontrar couros metalizados com detalhes feitos manualmente, além de outros que imitam uma variedade de peles de animais silvestres e exóticos como cobras, crocodilos e avestruzes. Para construir esta proposta, a empresa vem investindo e planejando o seu crescimento com base em uma estrutura organizada e voltada para resultados. A empresa possui um laboratório físico-químico completo que aplica todos os testes de qualidade nas matérias-primas e nos produtos acabados. Esses testes ajudam a eliminar retrabalhos e garantem que o couro produzido tenha a qualidade desejada pelos exigentes clientes. A equipe de funcionários da Couro Química é comprometida com a tradição da empresa e altamente capacitada, recebendo treinamentos periódicos em níveis específicos que motivam e valorizam cada profissional. O quadro de vendas é composto por verdadeiros consultores técnicos que viajam periodicamente pelo mundo em busca de novidades a cada estação. Preocupada com os impactos ambientais, a empresa desenvolveu uma estação de tratamento de água, onde 60% dela é reaproveitada permanentemente. A empresa Couro Química é reconhecida nacional e internacionalmente pelo seu padrão de qualidade, sendo uma referência que se destaca cada vez mais no setor. Dando um importante salto no mercado da moda nacional, Mário Espanhol criou a Carmen Steffens em 1993. Batizada com o nome da sua mãe, a marca surgiu com o intuito de aliar a criatividade nacional as principais tendências internacionais, tornando-se uma das grifes mais desejadas pelas mulheres no mundo. Em 1995, Mona Lisa Espanhol assumiu a direção criativa da empresa e para comandar o departamento, a estilista usa sua paixão pessoal pela moda e expertise adquirida ao longo desses anos para criar peças que atendam às necessidades de uma clientela exigente em diversos países. A infraestrutura de produção da Carmen Steffens, que engloba o Curtume Couro Química, permite que a empresa fabrique produtos exclusivos e de alta qualidade, resultando em 11 coleções lançadas a cada ano. Atualmente, a Carmen Steffens mantém 3.500 funcionários e fabrica 22.560 produtos por dia. Todas as etapas de confecção são feitas na fábrica da Grif, onde se tem o domínio de 65% da matéria-prima e 95% dos produtos. O Centro de Distribuição da Carmen Steffens conta com um sistema complexo de logística que consegue atender pontualmente os 18 países em que a marca está presente. Independente do transporte curto, médio ou longo, 97% dos produtos são entregues em todas as lojas nas datas necessárias para os lançamentos acontecerem simultaneamente. Graças ao seu empenho no atendimento das exigentes consumidoras das classes AB, nos anos de 2006 e 2014, a Grif conquistou o título de melhor franquia no ramo de vestuário, calçados e acessórios concedido pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, da Editora Globo. O trabalho é duro, mas nós queremos ser, em 2030, uma marca mundialmente reconhecida em 50 países. Em reconhecimento ao excelente trabalho realizado no ramo de franquias, a Carmen Steffens já recebeu, consecutivamente, por 10 vezes, o selo de excelência em franchising, concedido pela ABF, Associação Brasileira de Franchising. Novidades recheiam as prateleiras da Grif a cada estação. Além do lançamento das coleções de sapatos e bolsas, o mix de produtos Carmen Steffens está cada vez mais completo e hoje é composto por roupas, bolsas, calçados e acessórios. Já a linha masculina Rafael Steffens contempla calçados e acessórios com design sofisticado e contemporâneo, enquanto a CS Club, criada em 2015, foi desenvolvida para atender mulheres que são fãs das novidades fast fashion. Além do expressivo alcance nacional, a Carmen Steffens também tem alcançado sucesso em diversos países, e não é por acaso que exibe todos os anos suas exclusivas coleções em desfiles badalados em cidades como Nova York, Paris, Cannes, Punta del Este, Buenos Aires e Colômbia, sempre com a presença de modelos e personalidades. E aí E aí E aí E aí E aí Nos últimos tempos, a Grife Carmen Steffens tem crescido 25% ao ano e, atualmente, são 550 lojas distribuídas em 18 países e os planos de expansão não param. É nesse ritmo acelerado que alia pioneirismo e qualidade é que o grupo Coro Química Carmen Steffens mantém o sucesso em diferentes mercados de atuação, sempre com foco no consumidor e produtos de excelência. Para todos nós, é um orgulho fazer parte desta estrutura e conquistar novas vitórias a cada dia, exportando para o mundo o design e o talento brasileiro. Grupo Coro Química Carmen Steffens